Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Esse é meu esposo Gidelso e hoje eu estou aqui, é onde nós vamos construir nossa casa da roça. E eu já estou com boné, de óculos, filtro solar, ele também já tá aqui arrumado. E a gente vai começar hoje as marcações do chão, onde vai ficar o tamanho do quarto, de sala. E vamos tentar cavar já também um pouco do alicerce. Porque depois, o próximo passo é colocar as pedras e fazer o alicerce como tem que ser feito, né? Então, hoje se inicia um sonho. A gente vai construir nossa casa do zero e gostaria que vocês viessem junto com a gente, tá bom? Bora lá pro vídeo! Gente, é, da onde ele tá aqui, é, até ali na outra ponta que eu vou lá com vocês, tem terreno nosso e da minha irmã. Então, a minha irmã tem dois terrenos aqui e a gente vai construir aqui na frente, aqui em cima. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali é a rua, né? Então, a BR vai passando ali e a gente vai começar a construir desse ponto aqui. Então, a gente tem um terreno aqui. É, ele é 10 por 30 e a gente vai ver agora onde é que vai ficar as marcações e vocês vão acompanhando tudinho com a gente. Aqui é onde sai o milho, né? Que eu fiz a canjica. Olha, ele plantou isso aqui tudo de milho e a gente vai começar lá na frente e eu vou, vamos lá comigo. Ele plantou feijão também, mas não ficou muito legal, não. Então, vamos lá atrás dele, pra gente ver onde é que vai ficar esse barraquinho. Eu tô muito empolgada. Aqui é uma melanciazinha, ó. E tem mais outras. E outra. Ela tá coberta. Tá vendo? Ó. Tá bem grandona já. Gente, deu 10 piquetes. 14 piquetes. E aí agora a gente vai começar a medir pra ir colocando os piquetes no lugar. 15 piquetes no lugar. 15 piquetes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, agora ele tá limpando ali pra tirar os quadros direitos. A medida da casa que a gente quer é o 8 de frente por 10. Ela vai ficar tipo 4 de sala e 4 de quarto. Ela vai ter a sala, copa e cozinha, né? No caso, a sala, a mesa de jantar e a cozinha. E do outro lado, desse lado aqui, vai ser um quarto de casal com banheiro, o banheiro no meio e o quarto de solteiro. Então, essa é a medida que a gente quer. E ele já colocou as linhas, não sei se dá pra vocês verem. Vou colocar aqui. O piquete. Um aqui. Aí tem outro lá na frente. Um aqui e outro. Mais pra cá, assim. E depois que a gente comece a acabar, vocês vão ter uma noção do que tá acontecendo. Por enquanto, fica tudo confuso. Vai tá na minha cabeça. E aí 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 Bom dia, minha gente. Como é que vocês estão? Então, nós estamos já na segunda semana Que estamos indo lá pra roça Pra começar a acabar o alicercece. Então, eu já tô arrumada. Eu vou com essa roupa aqui, né? Aquela calça que vocês viram no outro vídeo A blusa Tô levando também E passei filtro solar no rosto Porque é muito importante Passar filtro solar pra não manchar mais a pele, né? Porque Minha pele já tá bem manchada E aí Tô indo Tô levando café E a gente tá indo bem cedo Porque o sol é muito quente E Pra não pegar tanto sol Então, quando for mais ou menos Duas nove horas A gente para Nesse processo de cavalo Alicercece vai ser desse jeito Então Hoje é Dezoito de fevereiro De dois mil e vinte e três E a gente vai pra essa jornada aí Essa nova jornada Um sonho de fazer uma casa na roça E Em breve tá morando lá Pronto, minha gente Já cheguei aqui Graças a Deus Notícias boas, né? Já tem areia e já tem pedra Eu vou mostrar pra vocês aqui E vou mostrar onde é Aqui vai ser um vizinho Que eu vou ter na frente, né? Que já tem casa E aí eu vou mostrar aqui pra vocês Já a pedra E a areia Aqui no caso tem uma carrada de areia Meu esposo disse que é o suficiente Então a gente Tem uma carrada de areia E aqui tem uma carrada e meia de pedra E essa pedra então é bonita, viu? Gostei Aqui tem uma carrada e meia de pedra Ele disse também que é o suficiente pra fazer Então Bora ver A casa vai ser aqui desse lado É ali onde já tem aquele montinho de areia Deixa eu ampliar pra vocês verem É onde a gente já começou a cavar, né? E o sol Já tá aqui Então a gente tem que aproveitar Que o sol tá mais frio Pra começar a cavar Estou atualizando vocês Já fez esse buraco aqui Todinho Tem quantos centímetros aqui? Aqui tem 40 de fundura Por 30 de largura A terra ainda bem que é boa Porque tem terra que É bem cheia de pedrinha, né? E aí dificulta pra cavar E aí vai ser aqui tudo Essa quadrada toda aqui E vamos lá Tô preparada E aí gente E a gente chegou agora E achou aqui já uma melancia Essa já tá boa Tem essa daqui Só que ela se rachou Tá vendo? Tá bem vermelhinha Mas ela se rachou Tá bem vermelhinha 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora ele deu uma pausa Um serviço pesado ali Porque eu fico só olhando E ele que fica fazendo a maioria Da parte das coisas Aí ele vai chupar uma melancia aqui agora Que a gente pegou aqui Ó Eu pegar uma também Delicinha Aí gente, melancia fresquinha E a gente chupa na hora Ali ao fundo Tá as coisas O tripete ali Que ele tava cavando Eu também já limpei com a enxada Bastante capinzinho Só não mostrei Mas eu limpei E agora vamos se refrescar com a melancia Daqui a pouco Terminar ali Uma parte Pra gente ir embora E aí Tchau 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 Hoje foi sol O sol já tá castigando Então a gente já vai Pra casa A gente já chupou uma melancia A gente trouxe café Pão Tomamos café aqui E aí quando for amanhã Umas seis horas A gente já pega o beco de novo Já vem pra cá de novo Pra terminar ali E também vamos dar providência na água Porque a gente tem que fazer o pedido Da água da embasa Aqui chama embasa E aí Esperar Ver os dias que eles vão colocar Porque eu já queria começar logo Como a pedra e a areia já tá ali Só é comprar o semente Trazer E tirar um dia pra fazer o alicerce Né Só que Eu vou esperar a água Então Até amanhã Beijo Olá gente Bom dia Hoje Eu vim da continuidade aqui Na fundação do Da nossa construção Vindo a minha esposa Hoje ela não pôde vim Como vocês podem ver Ela está ausente hoje Ela cansou de onde Isso aqui não é Não é serviço pra ela não Falo pra ela não Não fazer Mas A vontade dela é tão grande Que ela quer meter a mão na massa Mas isso aqui é Serviço braçal Ficou pra homem mesmo Não menosprezando as mulheres Mas Aqui Tira a terra daqui de dentro Fica puxado pra ela Mas Tô gravando aqui Passar pra vocês Pra deixar vocês Interado Do que nós estamos fazendo E que Vocês possam curtir Entendeu? Comentar E é isso aí Então bom dia pra todos Forte abraço Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus